Em 1988, três operários foram assassinados durante uma greve da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, no Rio de Janeiro. Naquela época, nós fizemos essa luz de homenagem a esses três companheiros, aos fuzilados da CSN. E aí 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 Aos que afetam, sem início de fãs, eu te deixo com vontade, sem erros de amado, sem deixando sonhar. Dois nem queremos que estejam Oito mundos nos perderem Oito mundos nos perderem Dois, je indeberem Aoito minhas comas das seguidores de número doado Ao que o céu são joelhos, o que tem no peito nova De marido vermelho, na cura, 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 na cura Hoje o juro, oh, os pertences, hoje o juro, oh, os pertences Hoje o juro, oh, os pertences, hoje o juro, oh, os pertences Hoje o juro, oh, os pertences, hoje o juro, oh, os pertences Hoje o juro, oh, os pertences, hoje o juro, oh, os pertences Hoje o juro, oh, os pertences, hoje o juro, oh, os pertences Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém!